Oi, oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui no PKXD porque atualizou, olha né, que bonitinho, vou atualizar aqui, eu vou ver tudo o jeito que está aqui, né, acabei de entrar, é, é que eu já não estou vendo aqui as missões, é, eu vou ver aqui, deixa eu ver, Ah não, pera, pera aí gente, estou nem encontrando o negócio aqui, vou beber, pera aí, estou caçando onde que vem o que vai acontecer aqui na atualização, né gente, porque eu estou um pouco perdida do que estou acontecendo aqui, né, esse daqui, não, não é aqui, Não, achei, ah, cheguei aqui, né, achei, é, Natal Universe Podcast XD, parte da temporada natal, inversão gratuita ou um prêmio, você ganha itens exclusivos, 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 que é tudo rapidamente, libera o compasso acelerado, um novo, um novo, uma nova espécie chegou, O cientista criou um novo tipo de pet para o natal, eles são gigantes que você pode montar neles, que eu estou abrindo novos pets, pode conferir, ai, tem como montar, eu quero um desses, Procura um Super Greens, uma nova caixa temática que está disponível no mundo, vindo das águas mais geladas do universo diretamente para o natal, O novo minigame Ice Race, vindo direto do portal aberto no céu do universo, o novo minigame chega a desafiar você, mostra toda sua habilidade com o Overboard ou com o seu pet em montaria, Muitas surpresas, portais se abrem no céu do PCXD e trazem as surpresas, cartas do Papai Noel, armaduras natalinas, iradas, muitos looks e móveis para você curtir, Hum, gostei, hein, tá, vamos ver o que tem aqui, tá bom, vamos ver esse passo aqui, vamos ver esse passo aqui, ai, meu Deus, não, Não, eu ganhei um pet? Eu ganhei um pet? Eu ganhei um pet? Eu não sei, vou fazer um check-up, vou fazer um check-up, vou fazer um check-up aqui, vou fazer um check-up direto que eu não estou entendendo, Eu ganhei um pet novo? Peraí, não, Gente, eu ganhei uma reina! Meu Deus, você não tinha que comprar nada! Ah, isso é bom! Qual é o nome dela? Reninha, qual é o seu nome? Não, 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 gente, deixa eu ver o nome pra tu, deixa eu ver o nome aqui, vai entrar dia 13 de dezembro, hoje é que dia? Não, vai fazer aniversário hoje! Hoje é dia 13, gente, parabéns pra você, reninha! Parabéns, vai fazer aniversário hoje, gente, coincidência, hein? Tá, o nome dela vai ser, deixa eu pensar um nome legal, reino, 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 renalso, Vamos ver, papai noel, reno, re noel, re noel, re noel, re noel, gostaram? Eu não gostei muito não, re noel, tá bom, eu gostei, o nome dele vai ser re noel, e parabéns, gente, ele é raro, só tem uma reina rara, e é tímido, mas ele é raro e pra aniversário hoje, parabéns, feliz um ano pra você, reninha! Agora vamos ver aqui, pode dar pra patinar, que legal, meu Deus! Olha, como eu tô muito legal, gente! O que mais tem aqui? O que tem aqui? É um parkour? Ice Race Gente, eu tô com um carro! Gente, eu tô pedindo dirigir, eu não sei dirigir, ainda não, só não vai o negócio de dirigir. Vai, carro! Que legal, esse Ice Race, eu gostei dele, ele dirige? Eu nunca teve carro daqui no PK-XD, ainda não tem motos e bicicletas e skates, e acho que é só isso, né? Poder eu colocar, poder eu colocar carros aqui no PK-XD? PK-XD, bota carros aqui, por favor, eu quero menos que tenha carros. Tem como dar impulso? Eu não sabia que tinha como dar impulso, não. Até que eu não caí nenhuma vez, olha como eu sou boa. Eu não posso cair, pelo amor de Deus, se eu caí, já era o meu fim. Não! Eu caí, mamãe. Eu renasci? Eu acho que sim, mas vamos lá, não sei. Mas vamos lá, gente. Não, eu caí de novo. Não! Eu sou muito ruim. O tempo tá acabando. Eu nem sabia que tinha tempo, gente. Vai, 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 vai. Eu tenho que chegar rápido. Não vai dar tempo, viu? Não, meu Deus! O que é isso? Rápido, eu não posso cair. Carrinho, seja mãozinha comigo, tá bom? Tô triste. Tem até buzina, que bonitinho esse carro. Gostei muito dele. Não! Aperta o freio. Melhor eu ir devagar, né, gente? Eu não posso. Cinco segundos eu vou perder. Acabou o tempo. Eu tava chegando. Um pouquinho chegava. Eu não gostei muito do Sassy Race. É muito legal esse Sassy Race. Gostei. Mais figurinha? Já tenho 65 figurinhas agora, gente. Feliz Natal 2022. Merry Christmas for you. Como eu tenho uma missão. Qual? Andar em um veículo. Legal. Vamos ver o que mais tem aqui. Gente, o que aconteceu? Gente, eu caí. Gente, foi nada. Eu vou para o shopping para poder chegar esse negócio de... De animal... Grande. Gente. Gente, o mundo cresceu tanto que eu não sei mais que ficou jogado. Deixa eu ir lá. Gente, eu caí nessa roda gigante. Como que vai? Eu posso ir? Deixa eu ir. Gente, eu vou tirar uma foto. Eu tenho que tirar uma foto. Como é que é um bonito legalzinho? Se eu virar a câmera... Não, fica legal. Fotinho. Eu sei que eu vou colocar o desenho. Eu acho que eu vou colocar o desenho. Eu vou colocar o desenho no meu quarto. Deixa eu ver. Essa é a corrinha de Natal. Agora tem corrinha grande. Ficou bonitinha. O que mais? Tá bom. Quantas moedinhas? Não tem quantas moedinhas. Eu vou descartar. Eu não tenho coragem de comprar mais coisinhas, gente. Eu não gosto de comprar mais dinheirinho. Mas quando eu tiver mais dinheiro, eu vou comprar direitinho. É que eu não tenho coragem. Eu não gosto de comprar dinheiro. Eu já gastei mais dinheiro com algumas coisinhas, né? Tipo... Gastei com a minha casa. Eu já gostei com... Eu já gostei com muitas coisinhas. E pessoal, me segue lá no... No Instagram aqui do PKXD, né? Que é a Sofia Facial. Tia Santiu. Tá bom? Eu só tenho dois seguidores credos. Mas tô feliz. Eu ainda tô feliz. Meu Deus! Gente... Gente, voltei. Apareceu tudo do nada, né? Aí eu tive que fechar e abrir de novo. Mas continuando, né? O começo é o... Onde é que tá o pet shop? Eu quero colocar meu bichinho... O meu rei noel. O meu rei noel! Pra poder beber água. Ele tem alguma coisa? Fazer carinho nele. Olha que o meu olho bonitinho. Que coisa mais linda de mamãe. Mãe! Conheça seus irmãos, rei noel. As armaduras estão aqui. Meu Deus, que lindo! Quanto custa armaduras? Nossa! Eu tinha de verdade. Eu não vou descer. Eu não... Eu não... Eu não gostei. Eu não gostei de verdade. Mas eu gostei. O que mais tem aqui? Ai, meu Deus. Aqui a gente compra os... Os patezinhos grandes. Ó, esse pate custa 10 gemas! De montaria! Pera, a minha reina é de montaria? Deixa eu ver aqui. A minha reina é um pet de montaria! Eu tenho um pet de montaria e nem sabia. Pera, ela vai ser assim quando ficar grande? Vai ficar bonita, hein, rei noel. Pô, seu futuro é muito lindo. Uma caixa! Ai! Como que pega essa caixa, gente? E se eu beber o pet pod? Pera, aquela caixa eu vou poder pegar ou não? Eu não sei se eu vou pegar aquela caixa. Ah, porra! Nossa, gente, de verdade, tá tudo meio caro, né? Mas vamos lá. Cadê o pet pod? Tô colocando o pet pod, hein? Olha só, a reina é bonitinha! E ela não tem nome, hein? E, M, L, X, M, J, 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 S, I, I, O, S, I, I, E. Eu disse que é um nome grande, né? Mas vamos lá. Cadê o robôzão? Eu tô perdida! Socorro, mãe! O robôzão fica ali. Achei você, robôzão. Eu quero fazer um minigame com o meu novo petzinho, o Renewel. Né, Renewel? Não, não é muito criativo, mas eu gostei até. Dá pra eu gostar desse nomezinho. Vamos, Renewel. Vamos jogar Crazy Run. Achei eu gostei do Crazy Run. Vamos ver que é legal. Você sabia? Eu, infelizmente, não tenho nenhuma armadura triste. Começou? Pera aí, Renewel. Eu vou te pegar. Não! Não, meu carinho. Eu comecei tudo errado. É que se eu corressei em você, eu não consegui chegar mais além, né? Mas que barulho é esse, gente? Eu já ouvi esse barulho. Alguém já chegou lá na frente? Meu Deus, ela passou muito rápida, é muito próxima. Chegou em 108 segundos. Aqui tem bastante gente. Acho que não teria ninguém. Gente, eu vou na água mesmo, porque eu não consigo nunca saber desse negócio. Então eu vou na água mesmo. Vai! Vai, vai! Um pouquinho eu consigo. Eu nunca acho que eu fiz em alguma coisa em segundos, não. Eu estou determinada, mesmo que eu não sou de amarradura. Meu Deus, mas o que é isso? O que é caminho longo? Ai, tá com sede, meu filho. Socorro! Ai, meu Deus, só faltam 55 segundos. Meu Deus, mas que... Mas que... Mas que... É... Como fala? O que é o seu nome? Mas... Que labirinto longo! Eu quase não consegui. Meu Deus, eu sou muito ruim. Uma estrela, viu? Eu sou muito ruim. Beleza, arvorezinha de Natal, gente. Eu tô aqui, cheguei em que lugar? Dá pra ver? Primeiro não foi. Primeiro não foi. Eu fico em que lugar, gente? Eu quero saber. Hã? O que é isso? Gente, eu fico em décimo de um lugar, credo. É muito ruim mesmo. O que aconteceu, gente? O que aconteceu aqui, meu Deus? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que barulho... O que é que tá acontecendo comigo? O que é que tá acontecendo comigo? O que é que eu tô com problema? Gente, problemas técnicos. Mas vamos lá, né? Eu acho que é isso. Vamos ver mais coisas aqui. Vamos ver lá, 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 na... Das descadas lá, pra você. Vamos ver lá. Cadê a casinha? Olha a minha casinha bonitinha. Neve. Ele listou do nada. Bem, pessoal. É isso. Esse foi o vídeo. Na verdade, ele lançou de Natal. Eu cheguei pela Halloween. Espero que eu tenha gostado, gente. Eu sou dessas curiosas. Eu tinha visto um escorregador. Gente, tem escorregador aqui. Eu já passei nele. Bem, pessoal. Ai, gente. Eu não consigo. Tá dentro do escorregador. Bem, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.